As cobras são criaturas que, apesar de assustar muita gente, são animais extremamente importantes para o nosso ecossistema. Através delas é possível combater os roedores e diminuir as várias doenças causadas por eles. Além disso, uma cobra venenosa é bem valiosa para nossa medicina. Seus venenos são utilizados na indústria para a fabricação de medicamentos que tratam o câncer e até mesmo a hipertensão. Isso claro sem mencionar o soro antiveneno que é produzido através do próprio veneno da cobra. A maioria das pessoas querem distância dessa criatura. Mas e quando as cobras vêm até você e simplesmente se abrigam em sua casa? E o pior, você só descobre isso anos mais tarde. Por incrível que pareça, isso realmente acontece. Várias cobras em busca de abrigo podem se instalar em sua casa, ter os seus filhotes sem que você perceba. E é isso que nós vamos ver hoje, ninho de cobras que foram descobertos. Mas ó, se você já é um amigo do canal, tá ligado? Desce aí, clica no gostei que fortalece e vamos começar. Cobra no quintal Neste vídeo podemos ver um homem retirando o que parece ser algumas telhas. Bom, logo ao retirar a primeira é possível ver que existe uma cobra enrolada. O rapaz então continua retirando as outras telhas para ver se encontra outra cobra. E não demorou muito para que ele encontrasse outra cobra gigante embaixo da estrutura. A cobra tenta se esconder, indo para baixo de outras telhas. O rapaz então continua seu trabalho de retirar todo o material. Ao abrir mais uma camada da estrutura, ele percebe que não havia somente duas cobras no local, mas sim várias delas que estavam embaixo dos telhados. Enquanto termina de retirar a maior parte da estrutura, mais cobras vão aparecendo, e ao que tudo indica, são espécies da cobra real, a famosa King Cobra. Segundo algumas informações, o lugar possivelmente se tratava de uma fazenda de cobras que estava abandonada. Teoricamente, eles mudaram e deixaram esse grupo de cobras aí para trás. Fala sério, tem que ter coragem para entrar em um ninho de cobras venenosas e as retirar de lá na maior tranquilidade. Cobra no mato Um biólogo conhecido como Dave estava caminhando pela mata fazendo um vlog. De repente, o rapaz conseguiu gravar algo épico, um ninho de cobras. Mas não estamos falando apenas de cinco ou dez cobras. Eram tantas cobras que era quase impossível contá-las. O rapaz, claro, foi gravando tudo em seu vlog. As cobras basicamente dominaram a região em que ele estava, e para qualquer lado em que ele virasse sua câmera, havia ao menos um pequeno grupo de cobras reunidas. O que chama a atenção é que essas cobras ficavam juntas, formando um grupo de animais embolados. A espécie é conhecida como Cobra Liga. Sem dúvidas, um local traumatizante para quem tem fobia de cobras, já que seria impossível caminhar sem encontrar ao menos umas 30 no caminho. O vídeo em questão foi feito no Canadá. E aí, teria coragem de caminhar em um território habitado por milhares de cobras? King Cobra Um grupo de rapazes identificou uma cobra real que havia entrado em um buraco. Como se tratava de uma região frequentemente visitada por crianças, eles resolveram capturar a King Cobra. Com o auxílio de algumas ferramentas, eles começaram a cavar o barranco onde a possível cobra havia se escondido. O trabalho de cavar um buraco levou um bom tempo, mas eles conseguiram. Para a surpresa deles, não se tratava apenas de uma cobra real, mas sim um grupo delas que estavam possivelmente abrigados no buraco. É, eram muitas cobras venenosas. Os rapazes então retiraram as cobras com cuidado da toca, afinal eram animais perigosos. Não sabemos ao certo quantas cobras haviam no local, mas eram muitas que estavam reunidas ali no provável ninho de cobras. Segundo as informações do vídeo, os animais foram resgatados com segurança, evitando o encontro indesejado com crianças e trabalhadores locais. Eles que estavam esperando encontrar apenas uma cobra tiveram uma surpresa e tanto. Cobra no colchão Mais um vídeo inacreditável. Um grupo de rapazes percebeu uma cobra entrando em um colchão abandonado. Eles então se reuniram e resolveram abrir o colchão para ver o que poderiam encontrar lá dentro. Com muito cuidado, os rapazes vão abrindo a camada do colchão. Aos poucos, eles vão conseguindo rasgar e ter acesso à parte oca do material. Quando enfim conseguem rasgar as partes resistentes do colchão, eles têm uma baita surpresa. Ali, descansando no colchão entre as molas, não havia apenas uma cobra como eles pensaram, e sim várias da mesma espécie que estavam abrigadas dentro do colchão. As cobras, provavelmente em busca de um local seguro, conseguiram entrar no colchão e decidiram que ali era sua nova casa. Não sabemos ao certo a quantidade de cobras que havia ali dentro do colchão, mas dá para perceber que não eram tão pequenas assim. Os rapazes abriram toda a estrutura do colchão e começaram a retirar todas as cobras de lá. Bom, não sabemos ao certo qual eram as espécies, mas se parecem muito com a cobra real, a famosa King Cobra. Aos poucos e com cuidado, eles capturaram todos os animais que estavam abrigados no colchão. Um vídeo impressionante e ao mesmo tempo assustador, afinal eram muitas cobras venenosas. E aí, já verificou seu colchão hoje? Cobra em casa Imagine você aí em sua casa descansando, sem desconfiar que no mesmo ambiente estão morando algumas cobras. Mas não estou falando de qualquer cobra, e sim da temível cascavel, uma das cobras mais perigosas do mundo. Foi o que aconteceu. Um morador desconfiado do som forte que havia em sua casa resolveu ir atrás do som. E adivinha, acabou dando de cara com uma temível cascavel. Sem experiência alguma com cobras, ele chamou um profissional para resgatá-las. Ao procurar pelo terreno, o homem descobriu que na casa havia não somente uma cascavel, e sim várias. Aos poucos, ele foi encontrando cobras nos mais variados locais, como atrás do freezer e descansando no quintal. O profissional então iniciou a captura das cobras, e as soltaram em um local seguro. Se esse fato não te impressionou, certeza que o que vamos mostrar agora vai lhe assustar. Um morador do Texas resolveu chamar ajuda após encontrar várias cobras em sua casa. Ele logo abandonou o local até a chegada do profissional. Já dentro da casa, e gravando com uma GoPro, o homem encontra quatro cascavels enroladas descansando no armário. É, meus amigos, quatro cobras venenosas dentro do armário. O profissional capturou as que estavam no armário, mas ao fazer uma varredura sobre a casa, descobriu algo assustador. Embaixo da residência, escondidas, haviam várias outras cascaveis. Era um verdadeiro ninho de cobras bem debaixo de casa. O profissional ficou surpreso com a quantidade de animais que estavam no local. Em todos os cantos da estrutura, havia pelo menos uma cascavel enrolada. As que estavam no armário dentro de casa, provavelmente conseguiram encontrar uma entrada, e por isso foram encontradas na parte de dentro. Mas o verdadeiro ninho era por baixo da casa de madeira, onde haviam mais de 50 cascaveis. Rapaz, se essa casa fosse minha, eu deixava ela pras cobras e ir embora. Tá maluco? A captura das cobras, obviamente, demorou muito tempo, mas ele conseguiu retirar todas do local. Bom, ao menos ele acredita que eram todas, né? Temos que ressaltar também a coragem do profissional em entrar em um território repleto de cascaveis venenosas. Mas e aí, curiosos? Qual ninho de cobras encontrados, em sua opinião, foi o mais intrigante? Pra mim, foi o cara que encontrou quatro cascaveis dentro do armário em casa, sinistro. É, imagina você encontrar um... Você é doido, tinha mais de 50 cobras. Certeza que quando ia sair, as cobras entravam em casa, assistia TV. Mais de 50. Sinistro, mano. Escreve nos comentários o que você faria se encontrasse essas cobras em sua casa. Tá maluco? Eu saia quebrando. Vamos trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, beijo do tio Nathan e valeu!